Eu sou o Mário Bianchi, nós vamos conversar nesses vídeos sobre a importância do uso do herbicida pré-energente. Os pré-energentes são ferramentas, são herbicidas que hoje eles têm uma importância bastante grande. Por quê? O pré-energente é um produto que vai possibilitar com que a cultura permaneça no limpo por um determinado período, um determinado período a partir da semeadura. E isso é importante. Por que é importante? Porque a entrada na lavoura para fazer o controle com o herbicida em pós-emergência, o glifosato, numa média, dá para a gente dizer que fica em torno de V4, V5 na soja. E muitas vezes, pode ser tarde. Pode ser que a planta daninha já esteja num estágio em que o herbicida, hoje, glifosato, que é o mais usado, o glifosato não controle de modo eficaz a planta. Então, o pré-energente entra nesse segmento. Então, o pré-energente vai dar esse fôlego inicial para que a aplicação do herbicida em pós-emergência, hoje, glifosato, futuramente, quem sabe, glifosato com as demais tecnologias que têm de resistência, ou mesmo uma soja convencional, herbicidas tradicionais de soja, o herbicida pré-energente dá esse fôlego inicial para que o produto aplicado em pós-emergência ele possa ser aplicado no melhor estágio da planta daninha, onde o herbicida vai funcionar melhor. Então, o estágio seria o estágio de pós-emergência inicial, ou seja, quatro folhas da planta daninha. Então, há um sincronismo de uma necessidade do agricultor de aplicar uma vez só e mais tarde um pouco, por questão operacional, com a necessidade da planta. Então, o que a soja precisa é que o controle da planta daninha que vai emergir após a sua semeadura seja realizado com o mínimo de interferência e com o máximo de eficiência. Então, esse mínimo de interferência, esse máximo de eficiência, a gente consegue com plantas daninhas com quatro folhas. Então, é esse o sincronismo que deve acontecer. Então, o pré-emergente propicia isso. Ele atrasa, reduz a população e atrasa a emergência a ponto de que se faça, então, a aplicação dentro daquilo que o agricultor consegue em função da disponibilidade de máquinas, no melhor estágio da soja, no melhor estágio da planta daninha, resultando na máxima eficiência. Então, ele teria esse encaixe. E as áreas que têm maior demanda por herbicidas pré-emergentes seriam aquelas áreas que têm pouca palha. Então, assim, num cenário de bastante palha e de pouca palha, o que seria o bastante palha? Em torno de mais de cinco toneladas de palha na superfície, uniformemente distribuída, é um cenário onde a necessidade do pré-emergente é menor. Agora, num cenário de baixa quantidade de palha, menos de duas, por exemplo, áreas de pastoreio, áreas de pousio que têm pouca palhada, aí o herbicida pré-emergente é uma ferramenta decisiva para o controle. deveria se utilizar, porque é importante essa proteção inicial. Então, para a emergente, a gente tem esse cenário, essa importância dentro do processo de controle de plantação inicial.